Pelo barulho da carruagem, eu já sei o que vem dentro, então canta, canta a portela! Haha, segura o piu! São cem anos de histórias, a emoção maneja o meu olhar, minha inspiração é ela. Sou portela, são cem anos de histórias, a emoção maneja o meu olhar, minha inspiração é ela. Sou portela, vem do céu, vem do céu, a luz que ilumina o meu caminhar, Paulo Caetano e Rufino, separou o destino. A razão do meu sonho é, ora aí eu, ora aí eu, eu sou da cachoeira, ora aí eu, eu quero rochose na peste, até porque é maior! É o sintetismo, fé e devoção, azul e branco, fez-se a criação, nasci é o sonho, se compre a missão. Tira a porta, a bandeira, meu samba vai te levar, é o encanto, teu jeito de bailar. Quando o Emilma nascimento, deixaram marcas no tempo, que jamais irão se apagar. Tira a porta, a bandeira, meu samba vai te levar, é o encanto, teu jeito de bailar. Quando o Emilma nascimento, deixaram marcas no tempo, que jamais irão se apagar. Minha velha guarda! Salve de duas estrelas no firmamento, salve o azul que vem do infinito, meu cantar é mais bonito. Não vou dar que há um amor sem fim, portela é todo pra mim. São cem anos, filhos, histórias, a emoção, manejo o meu olhar, minha inspiração, é ela. Sou por ela, são cem anos, histórias, a emoção, manejo o meu olhar, minha inspiração, é ela. Sou por ela, vem do céu, vem do céu, a luz que ilumina o meu caminhar, Paulo caindo em dano e rufino, chegando no destino, é a razão do meu sonhar. Ora, eu, mamãe, eu chum na cachoeira, porque era o roxócio na flecha seteira, O simpetismo, fé e devoção, do azul e branco, fez-se a criação, Nascia o sonho, se cumpre a missão. Tira a porta, bandeira, meu samba vai te levar, é um encanto, é um jeito de bailar. Quando o rio viu o nascimento, deixaram marcas no tempo, que jamais irão se apagar. Tira a porta, bandeira, meu samba vai te levar, é um encanto, é um jeito de bailar. Doutor Ibi, o maraceno, deixaram marcas no tempo, que jamais irão se apagar. E a mente do compositor, poesia, um canto de amor, imortalizou. Lindas! Lindas melodias, ontem, hoje, reluz o amanhã, na velha guarda o conhecimento. Minha velha guarda, meu espelho! São de duas estrelas no firmamento. Salve! Salve, o azul que vem do infinito, meu cantar é mais bonito, com vontade, um amor sem fim. Portela! Portela, é tudo pra mim. São cem anos, gente. São cem anos! Que histórias! Parabéns, minha Portela, querido! Mareja meu olhar, minha inspiração. É ela! Alô, Portela! São cem anos, gente. Que histórias! Todo mundo cantando! Mareja meu olhar, minha inspiração. Ela, sou Portela! Segura o bico!